Boa noite, meus amigos, minhas amigas, da live do Paulo Furtado no Instagram, pessoal. Temos aqui o Instagram para analisarmos a vitória do Internacional frente ao Novo Hamburgo. Um placar magrinho de 1 a 0, o Internacional não esteve numa noite, modesta opinião, boa, hoje no Estádio do Vale. Agora vai enfrentar o Caxias, né? A boa equipe do Caxias. A live é para Barone e Companhia, José da Lencar, 869, bairro Menino Deus. Peço a tele-entrega no 3224-2411. APK Pinturas. Faça seu orçamento no telefone 5198-63-60-377. Vamos repetindo, 98, 63-60-377 com Ana Lacerda. Axi Mansur, quanto tempo, amigo. Quanto tempo, amigo, aí. A gente estava um pouco ausente. A gente estava devagarinho, para a gente voltar a ter nossas lives, na nossa redação, no centro do Porto Alegre. Desculpe que estão os barulhos aqui dos meus whatsapps. Sintonia musical, artigos esotéricos, flores, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos e agulha para tocar disco, cartas e busos com hora marcada. Telefone 3012-7344. Watt 5198-218-444. Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, galeria 15 de nove. Vamos tomar um negócio aqui, pessoal. Por exemplo, a Avenida Rocha. Rocha, 49, loja 5, galeria 15 de nove. Sintonia musical, telefone 3012-7344. Watt 5198-244. Artigos esotéricos, flores, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos e agulha para tocar disco. E a sua disposição para empreendedores de vários segmentos divulgarem suas empresas gratuitamente. Chame a Andréia no 5198-948-6674. A arte de reino e designer, telefone 5199-666-5718. Top Salon do nosso amigo Pablo, sua beleza nas mãos de quem entende. O Top Salon fica na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Corte masculino, feminino, escova, aplicação, escova progressiva, hidratação, sobrancelhas, depilação na virilha, mãos, pés, tudo lá com o nosso amigo Pablo. Telefone 5198-470-1186. Ó pessoal, o Esquilhão João Vítor está conosco na live do Paulo Furtado. Instituto Vargas, Cinema e TV, Manequim, Modelo e Teatro. Todas as idades, venham nos visitar. Telefone 922-9287 ou 98-488-9419, rua São Joaquim, 1011, Conjunto 901, Centro de São Leopoldo. Bazar da Luz, Relógio de Concertos, Todos os Modelos, Carrilhão, Concerto de Jorge Desane, Avenida Otávio, Orca de Mourinho, 27, Porto Alegre. José Luiz, Serviços em Gerais, reformas e construções ao seu alcance, serviços de pintura, lavagem, hidráulica e jardinagem. Telefone 5199-180-1871. Rodada do Campeonato Gaúcho, São José 1, Brasil de Pelotas 2. Grêmio 2, Aimoré 0, Novo Hamburgo 0, Inter 1, que vimos agora há pouco. Caxias 2, Esportivo 1, Pelotas 1, São Luís 1. E amanhã, segunda-feira, Ipiranga e Juventude. Então, o primeiro colocado é o Inter com 10 pontos, o Caxias com 10 pontos, o São Luís também com 10 pontos. Então, estão aí embolados, talvez os critérios, o Inter é o líder, o Caxias com jogo a menos é o segundo, o São Luís é o terceiro, empatou com o Pelotas. O Grêmio com 9 pontos, mas o Grêmio joga amanhã contra o São José no Passo da Areia para cumprir o jogo da primeira rodada. Então, o Grêmio ainda poderá ser líder do Campeonato Gaúcho desde que vença o São José. O Ipiranga com 5 pontos joga amanhã com o Juventude na Inerexim. Então, o Ipiranga ainda pode chegar a bem nesse bolo dos quatro. Os quatro primeiros seriam Inter, Caxias, São Luís e Grêmio. Se o Temer nasce hoje o primeiro do sítio único, tem o final, o final que existe. O Axel Mansu perguntou, o Veranovi está em qual divisão de acesso? Ele está na divisão de acesso. ele foi rebaixado em 2019, em Veranópolis, junto com Glória, junto com várias equipes. Como a divisão de acesso em função da pandemia, ela não prosseguiu em 2020, ela retorna agora a princípio dia 15 de agosto de 2021. Então, o Veranópolis está lá ali com Glória, com Glória, agora não me recordo, tem várias equipes ali em São Paulo de Rio Grande, que estão na divisão de acesso. Então, continuando, o Ipiranga é o quinto com sete, o Brasil de Pelotas é o sexto com sete, melhorou o Brasil aí, estava quase na zona de rebaixamento, sétimo, a Imoré com seis, oitavo, Pelotas com seis, Juventude que se cuide na zona do rebaixamento. Não, quase ali, né? Não está na zona ainda. São José com dez, com três, tem que ganhar do Grêmio, sem técnico, o Carlos Moraes foi demitido do comando, do comando, tem que ser um técnico, tentou a Geofux, o Geofux não aceitou treinar o Zequinha, né? Então, o São José joga sem técnico. O esportivo demitiu o Luiz Carlos Wink, mas pegou o Rogério Zimmermann, eu não sei se treinou hoje o time lá. O Novo Hamburgo perdeu para o Inter com dois pontos. Eu acho que o Novo Hamburgo está arrumando para a divisão de acesso do campeonato gaúcho. Uma pena, um time que foi campeão gaúcho, uma cidade grande, uma cidade como o Novo Hamburgo, como um belo estádio, mas infelizmente o título gaúcho em vez de fazer bem para o Novo Hamburgo fez mal, né? Infelizmente. O São José tem que também se escapar, aí está feia a situação do Zequinha. O Juventude também não vem bem. O Juventude vai ter que, inclusive, fazer contratações, porque senão o Juventude é sério candidato a voltar para a Série B do campeonato brasileiro. o Juventude é muito fraco. O Juventude O Benio só está enlaganado esse menino Breno, aí o goleiro que já o Zefael, já está dizendo que é nóis. Calma, é um bom goleiro, mas tem que ter calma. A gente vê muitos colegas da mídia que não podem ver gurizinho novo aí, que já sai achando que é craque, já sai achando que é craque, fica um ap... apaixonado de novo. Já acha que tem que fazer um time só de guri e não é assim, né? Tem que ir com calma, o menino foi bem contra o Aimoré, tem que ir contra outros adversários, com Palmeiras, Clássico Grenal, Libertadores, ainda é um bom goleiro, um goleiro que, a princípio, parece que está pronto para ser titular, mas tem que ter muita calma com esse menino Breno, o Grêmio está aí com os jogadores reservas disputando o campeonato gaúcho, mas tem que ter calma, o pessoal se emociona muito na mídia, então tem muitos colegas nossos de imprensa que já, nossa, babo, o ovo, o guri, o guri é craque, o guri é isso, às vezes não é tudo isso aí, se emocionam muito aqui em Porto Alegre, os colegas da mídia, o o Axel Monsur, eu tenho amizade com um jogador que passou pelo Veranópolis uns anos atrás, jogou aqui no Atlético, ah, jogou aí no Atlético Paranaense, esqueci o que o Axel Monsur é aí do Paraná, o Martins na China, um abraço para o Martins na China, da China, Alexandre S. Garcia, também aqui na live do Instagram de Paulo Furtado, nós estamos aqui repercutindo a rodada do campeonato gaúcho, o Inter enfrenta o Caxias, se Deus quiser, estaremos no Beira Rio, voltando ao Beira Rio para fazer uma cobertura do grande jogo Inter e Caxias na quarta-feira, nove e meia, segundo informações, vai passar na TV aberta, não sei se realmente passará na TV aberta. Vamos falar de Internacional, Gustavo Scandio, grande, com saudade do meu amigo Gustavo Scandio, Salmo Francisco com saudade do Paulo Furtado, vamos tomar um líquidozinho aqui, nosso amigo Gustavo Scandio жить na live do Paulo Furtado, vamos analisar o Internacional, o Internacional não, foi um jogo arrasado, no primeiro tempo horrível pessoal, horrível, o Internacional começou a cair um pouco no jogo do Novo Burgo, muito balão, começou a rifar a bola no primeiro tempo, não fez um bom jogo, e aí, fala, meu amigo, vitória feia nossa, é verdade, Gustavo Scandio, não jogamos bem, se não fez um jogo feio, eu não sei, pessoal, eu não quero ser pessimista, eu não quero aqui ser o negativista, mas eu não estou confiando nesse Miguel, o Ramiz, estou achando muito louco da cabeça, parece um São Paolo, meio fora da casinha, eu acho que é um jeito meio de doido, parece um cara meio fora da casinha, esse Miguel, o Angus Ramiz, eu não sei, pessoal, estou um pouco receoso, estou vendo que é um professor pardal, hoje botou o Vitor Cuesta de lateral esquerda no segundo tempo, até não foi mal o Vitor Cuesta, só que tirou o Vitor Cuesta da zaga, abriu a defesa, e o Novo Hamburgo quase empatou o jogo, em dois lances, o Danilo Fernandes foi muito bem, e algumas coisas começam a mostrar, o Lomba, na minha modesta opinião, já está fora dos planos de Miguel Angus Ramiz, o goleiro dele é Danilo Fernandes, pelo que nós estamos vendo, as laterais, me parece que ele não tem convicções no Rodinei e nem no Moisés, eu vou dizer uma coisa honestamente para vocês, eu acho que o Tassão teria que mandar embora os dois, o Rodinei e o Moisés, tinha que mandar embora, na minha modestíssima opinião. O Praxedes, muito mal, muito lento, teve momentos que poderia fazer uma boa distribuição de bola, uma boa jogação, é muito lento, é muito dispersivo, eu também acho que o Praxedes está perdendo espaço com o Miguel Angus Ramiz. O Dourado já está escrito nas estrelas, como dizia a T.T. Esprindo naquela música bonita, que ela ganhou um festival nos anos 80, está escrito nas estrelas que do Rodrigo Dourado está arquivado dos planos de Miguel Angus Ramiz. Pelo que eu observei, lindoso, que é o negócio do volante que saia, saia, saia jogando, me parece que o Zé Gabriel, são apaixonados, técnicos estrangeiros, pelo Zé Gabriel, o Zé Gabriel até como não estava mal, aí me faz um lançamento ridículo, não sei se foi no primeiro tempo, aí me fez um lançamento para o Fantasma, que vinha para a Ponta Esquena, para ninguém, para ninguém. Outro pessoal que eu estou achando também que não terá espaço com o Miguel Angus Ramiz é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, muito mal, muito lento, muito atrapalhado na sua função ali de centroavante. Acho que o Thiago... Marcos Guilherme também, que todos são apaixonados. Eu não gosto de ser jogador, com todo respeito, não vejo bola no Marcos Guilherme, mas são apaixonados pelo Marcos Guilherme. Fez o gol, a única coisa que fez no jogo, na minha modesta opinião, foi o gol. Para mim, não fez mais nada o seu Marcos Guilherme. Patrick, na minha opinião, foi o melhor jogador do Internacional. Na minha opinião, eu gosto do Patrick. O Patrick vem sempre mantendo boas atuações. O outro que eu gostei, o Cuesta, que é esse, é titularíssimo. O Edenilson foi mais ou menos. Não foi aquelas atuações que a gente conhece do Edenilson. Vamos ver aqui, vamos ver a opinião. Gostaria de ver o Dourado no Atlético Paranaense, pessoal. Vamos ver aqui, tem mais. Gustavo Scandio, é um absurdo trocar Dourado por Lindoso. Concordo plenamente com o Gustavo Scandio. O Miguel, o Angelo, o Ramiro, eu já estou dizendo aqui para vocês, é louco, é doido da cabeça. O gesto dele, o jeito que ele olha, esse técnico é louco. É um São Paoli, é cópia do São Paoli. Eu, eu como gosto de um volante que defenda, o Dourado, para mim, não é um mal volante, não é um mal volante. Eu, Lindoso, não sei isso, o Lindoso não gosto. A marcação é muito, é muito ruim, marca muito mal, mas eu também concordo com o Gustavo Scandio, é um absurdo do que esse doido, desse técnico, o Miguel, o Angelo Ramirez está fazendo. Galhardo, Galhardo não, jogador de time pequeno do Carioca, cão, ganhou a supertaça Guanabara para toda a graça que ele faz. É verdade, o Axel Mansur, o Thiago Galhardo, infelizmente, me enganou, me enganou o ano passado, eu disse, tá aí o homem, tá aí o matador, mas já vi que depois que saiu o aquele sem-vergonha lá do do Cudê, o Thiago Galhardo deixou de ser o jogador. Paulo Ricardo da Silva, um abraço, por que vocês tomam um liquidozinho aqui. Você caga a garganta, né, pessoal? Então, voltando assim, o Edenilson não repetiu as suas atuações, eu gostei do Patrick e do Cuesta, na minha opinião, foram o Danilo também, quando foi exigido, Gibson Roberto, um abraço, meu amigo, Gibson Roberto. Aí o Patrick e o Cuesta, na minha opinião, e o Danilo Fernandes, foram as coisas positivas do Esporte Clube Internacional. Boa noite, meu amigo. Gustavo Scandio, eu mando uma geladinha, mas como é que o amigo descobriu, Gustavo Scandio? está de cabeça boa aí, Gustavo Scandio. Grande, meu amigo Gustavo Scandio. Eu não vi um amigo aqui, na, na, da Cifagum, de 55, Gustavo Scandio, tomando uma geladinha, tomando uma geladinha, mas só uma latinha, pessoal, não podemos fazer a live aqui, bêbados, só uma latinha. Ah, você caga a garganta, que a gente fala demais aqui, pessoal. Então, o, não gostei, eu até vou dizer uma coisa pra vocês, de um intercom que é o Ipiranga, foi melhor. Foi melhor no segundo tempo, quando ele botou o Guerreiro, que eu não entendi, porque ele não botou o Guerreiro. O Júlio Alberto está provado, que não dá pra ser reserva dessa equipe aí, né? O meu sou José Abel Hernandes, coitadinho, tô torcendo que fique no Beira Rio, mas acho que não irá ficar. Se tem alguns comentários, ah, outra coisa, pessoal, o Palacios, que não chegou até agora, né? Estivemos eu e o Carlos Henrique Lacerda, esperando a nova contratação do Internacional, não chegou no aeroporto, salgado, viu? O Palácio, não sabemos por que, que até agora o Internacional não fechou essa negociação. Então tem muitos estrangeiros chegando, chegando, ah, estrangeiro do aeroporto, que ser mansura, foi assim, eu estava vindo de São Leopoldo, na quinta-feira, e aí, estava lá no meu escritório, aí o meu amigo, Carlos Henrique, me ligou, furtado, vamos no aeroporto, porque está chegando a nova contratação do Internacional Palacios. Aí ficamos lá, chegamos lá no aeroporto, né? Um hotel a uma hora, e nada do Palácio. Aí chegou o voo, que deveria vir ao Palácio, e o rapaz, um poste de jogador, chegamos. Aí, quando foi ver, não era o Palácio, era o Bruno Gaúcho, que veio do Rio Branco do Acre, para jogar aí no time aqui, eu acho que é de esteio, de gravar, 12 horas, eu acho que é de, o 12 horas, eu nem sei, onde é que é esse desteio, não é desteio, eu não sei qual é a cidade, é o time aí, da terceira divisão, o 12 horas, que chegou esse menino aí. Pois é, segundo o Sport TV Palácio, está em Porto Alegre, pois é. Não sei quando chegou aí, né? Não sei quando chegou aí, o Palácio, em Porto Alegre, Gustavo Scandio. E aí, pessoal, eu, acho assim, que ele, irá contratar o zagueiro, acho que irá contratar um volante, pelo que eu estou sentindo, e vocês não se surpreendam, é verdade, inclusive aumentou até os números dos seguidores deles no Instagram, viu, o Axel Mansur. Ficou famoso aí, o Bruno Gaúcha, depois daí vamos descobrir o nome do rapaz aí. O que a gente achou que era o Palácio, não é. Eu estou achando que ele vai com com o Ista na lateral esquerda. Acho que o Saravia deve tomar o lugar do Rodinei, acho que o Rodinei não fica. Acho que nem o Moisés, ou se ficar, fica no banco, né? Heitor, eu não gosto de jogador, com todo respeito, não me simpatizo com o futebol do Heitor. Eu acho que ele vai ficar com o Zé Gabriel, deve contratar algum zagueiro aí, ou do futebol argentino, futebol paraguaio, uruguaio, e um volante. E eu acho que o Internacional deve liberar, infelizmente, o Abel Hernandes, porque já tem vários estrangeiros no grupo. E esses aí, o Sara Fiore, acho que também vai para outros lugares. Eu não gosto de jogador, Marcos Guilherme, Axel Mansur, vou ser bem honestamente com o amigo. Não gosto de jogador. Gibson Roberto, você concorda pagar 4 milhões de dólares pelo Rodinei? É um absurdo. Concordo plenamente, Gibson Roberto. É um dinheiro jogado pela janela. O Tassonó está jogando dinheiro no lixo com esse Rodinei. Não, eu estou falando do dinheiro, não vou interpretar mal o que eu estou mandando do jogador. Não é isso, estou falando do dinheiro que o Tassonó está fazendo um investimento e está jogando lá para o lixo. Porque com todo o respeito o Rodinei se fosse bom estava no Flamengo. Acho que o Internacional deveria ter já mandado embora o Rodinei. Não, não é o lateral direito que o Internacional precisa, na minha opinião. Uns meses atrás eu te falei aqui no Atlético que ele era muito ruim. Ah, o Rodinei jogou aí o... Ah, não, o Marcos Guilherme, desculpe. É verdade, Axel Mansur, eu acho que tu falou sobre o Marcos Guilherme era muito ruim. Eu acho que eu me recordo mesmo que tu falou isso aí em umas lives tu participou comigo aí. Mas é horrível o Marcos Guilherme. Mas são apaixonados os técnicos pelo Marcos Guilherme, um bruxismo. Gustavo Scandio, Gustavo Scandio, Marcos Guilherme, ó, essa aqui é a lista do Gustavo Scandio, Marcos Guilherme, Rodinei, Moisés, Lomba, Lindoso, por mim já deviam ter partido. Concordo plenamente com meu amigo Gustavo Scandio. Gustavo... Gustavo Scandio, o Endo já foi graças a Deus, Gustavo Scandio. Aquela ruindade do Endo que teve a capacidade de ser expulso, tirar, naquele jogo com o esporte, prejudicar o internacional e o Lomba também que aquele negócio também é. O Marcos Guilherme, medizador, cicador, o que tu quer dizer, né? Do Lazzarotto, Fábio Lazzarotto, Lazzarotto.Fábio, na live do Paulo Furtado, no Instagram, tá bombando, Instagram de Paulo Furtado, nesse final de semana que estamos aqui na sede da APK Pinturas, aqui fazendo essa live de Paulo Furtado. Então, recapitulando, pessoal, Lomba, eu acho que fora dos planos, fora dos planos de Miguel Arrameu. Danilo Fernandes é o titular, Rodinei Moisés, eu acho que vou embora. Praxedes, acho que também não aprovou. Praxedes anda pescando, tio, mas tem umas historinhas aí do Praxedes que eu não posso falar aqui no ar, do Gustavo Scandiel. Aliás, eu não posso falar aqui. Dourado, na minha opinião, arquivado injustamente. Lindoso, acho que vai ser a opção dele, até ele contratar o outro volante. Zé Gabriel, acho que será a zagueira dele. Tiago Galhado, na minha opinião, acho que já está fora dos planos dele. Marcos Guilherme deverá ser titular ou opção dele. Patrick Cuesta, imexíveis, como dizia um ex-ministro do governo Collor, imexível. Eden Ilse, acho que é o titular dele, em qualquer time. Acho que vai agregar o Guerreiro aí nessa equipe. O Yuri Alberto não pode se reservar nesse time. Não pode se reservar nesse time. acho que começa a se configurar a equipe de Miguel Ramírez. Acredito que ele vá trazer um zagueiro. Acho que vai trazer um zagueiro aí, ou uruguaio ou argentino. É se fala também que teria alguém para a lateral esquerda, não sei, da Argentina ou do Uruguai, não sei bem, um lateral esquerdo e um volante. Então, se não precisa de defesa. Eu acho que do meio para a frente Internacional precisa de um camisa 10, se eu concordo. Talvez o Palácio seja esse camisa 10, esse distribuidor de jogada, esse pensador. O Internacional não tem mais no meio campo, desde que D'Alessandro já passou da idade. O Internacional não tem um cara que carregue a bola, que pense o jogo. O Praxés, infelizmente, não é esse jogador que carrega, que pense a bola, que tem um passo de qualidade, que faça uma jogada de qualidade. Praxés, na minha modesta opinião de Paulo Furtado, não é este jogador que o Internacional tem que buscar um camisa 10. O Internacional precisa de um zagueiro líder, precisa de um xerife. Não é um brucutu, um fazedor de falta, um musto da vida, não. O Internacional precisa de um xerife, um xerife de qualidade, que se imponha na área, que os adversários cheguem, ó, aí tem o xerife, vamos, ó, esse aí, né, um patrão de área, não um brucutu, não, né, um cara que, que, seja eficiente no desarme, né, vamos dar um exemplo que nem o Kahneman no, no, no Grêmio. Então, só precisa de ter este zagueiro, né. Eu até gostei do, 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 o Cuesta na lateral esquerda, mas acho que o Cuesta pra mim é melhor na zaga. É muito lento, o Gipson Roberto concorda, Matheus, 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 acho que é, eu vou aprender o Lee Souza aqui, esse também tá entrando na live de Paulo Furtado. falando um pouquinho do Grêmio, que ganhou de dois a zero do, pobre Morela de São Leopoldo, o índio Capilê não resistiu aos guridazinhos. Eu tava falando aqui antes da, no começo da live, tem que ter muito cá, calma, que esses garotos já começaram com esse Breno, é o Tafarel, que o Breno fez boas defesas, não tô aqui, menosprezando a qualidade técnica do goleiro, muito bom goleiro, mas tem que ter calma, né? Então tem muitos colegas, como eu falei anteriormente, bem desfecionado pelos gurizinhos, é craque, já sai, não é bem assim, tem que ter calma, tem que analisar mais jogos, observar mais jogos, né? Lucas Ribeiro tem que ser titular. Pois é, Matheus, eu tenho que avaliar melhor esse jogador aí, eu ainda teria que olhar melhor esse lugar. Eu não gosto do Zé Gabriel, mas acho que o Zé Gabriel será o titular, pelo que eu tô vendo na mostragem, né? Porque eu já volto a dizer, esse Miguel Ramírez é louco, né? Esse Miguel Ramírez é louco e é professor Pardal. Ele já me botou com esta aí na JM Pub. Que saudade do meu amigo Mariano. Nós tomamos as nossas geladinhas ali no JM Pub do nosso amigo Mariano, na live do Paulo Furtado. Muito obrigado, aí o Mariano, presente aí na live do Paulo Furtado. Eu não consigo botar o Gustavo Scandio aqui na nossa live. Vamos ver aqui, pessoal. Eu tô meio atrapalhado. Eu até me esqueci um... Ah, não, acho que não tem como botar aqui. Eu ia botar o Gustavo Scandio aqui, vamos ver. Ou até me perdi aqui, pessoal. Deixa eu olhar aqui. É verdade, Gips, o Roberto, se apaixona pelos gurizinhos da arena. tudo é craque. Tem que ter calma. Eu não tô aqui desqualificando os meninos do Grêmio, não estou desqualificando a base do Grêmio, mas tem que ter muita calma. É que nem o Daniel, o Internacional, fez um baita jogo contra o Juventude e tomou um afalho contra o Pelotas, arquivaram o Daniel, né? Então, são coisas que é complicado, né, pessoal? a gente fala. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu ver uma coisa que é um minutinho. Ah, não tá aqui. Ele não tá aqui, o Gustavo Scandio. Eu ia convidá-lo pra lá em o Gustavo Scandio. Então, pessoal, o Grêmio tá com, jogou a menos, jogou a menos, jogou a menos. e queimar jogador é coisa mais fácil hoje em dia. É verdade, Agusse Mansur. Eu sempre digo, o Internacional, ele tem pouca paciência, muitas vezes, com os jogadores. O Internacional não tem muita convicção. Aí tem um discurso de base, aí o novo presidente, o Alessandro Barcelos, colocou no noção na sua plataforma de campanha, queria cuidar da base. Só que teve algumas rodadas que os meninos jogaram pra ganhar a do Juventude, houve uma euforia, mas já agora com alguns resultados negativos, com a derrota, com o empate em Pelós, com a derrota contra o São Luís, já se mudou tudo. Aí se voltou a apostar novamente, voltar os titulares, que eu acho que é correto, tem que botar os titulares, tem que fazer testes. Só que eu acho um pouco arriscado com o Miguel e o Ramírez fazer alguns testes, assim, é claro que o Campeonato Gaúcho, alguns adversários são muito fracos. Aqui, claro que eu acho que o quintacional desses que o quintacional enfrentou, o mais difícil foi o Ipiranga de Neixim. Os 4x2 não refletem o que foi o jogo. Foi um jogo muito difícil. 4x2 para o Ipiranga. com o Novo Hamburgo, com o adversário já na zona do rebaixamento, também não foi fácil, né? Ou até o Thiago Nunes até foi jogador... É Thiago? Não. Márcio Nunes, acho que é, né? Foi jogador de... Até acho que jogou no Glória, esse Márcio Nunes. Fez um ferrouro, mas depois o Novo Hamburgo começou a ir para o jogo. E o Novo Hamburgo incomodou. O Itazão não foi um grande jogo, né? O Itazão não... Ganhou, mas... A gente sabe que falta muita coisa. Agora pega um outro adversário. Um adversário que tem conjunto, que é o Caxias, claro, perdeu algumas peças, já está com um treinador já fixado desde o ano passado, foi vice-campeão gaúcho. Então, já é um outro jogo. É um jogo mais difícil Inter e Caxias. Então, não sei o que o Miguel Anco Ramirez irá montar para quarta-feira contra o Caxias. No Atlético também, qualquer errinho dos jovens, a torcida vai e me incluo nessa. Ah, foi da base a Semansur? Ah, nossa amiga a Semansur ou a Semansur foi também da base do Atlético Paranaense. Então, é muito complicado, né, pessoal, esta questão da base. Por exemplo, eu quero ver esses meninos do Grêmio pegarem o Caxias, pegarem o clássico Grenal, a Libertadores, claro que eles não vão botar os guris, né, mas não é bem assim, né. Aí tem colegas que é apaixonado, só time de guris, temos que botar esses velhos tudo pra rua, é só guris, é só guris. Time de futebol não se faz só com guris. Tu tem que ter o Cascudo, claro, que seja jogador Cascudo, que esteja produzindo, que vale o investimento ao clube. Não é do trazer aí que o Grêmio trouxe, o Internacional também cometeu seus equívocos, o Grêmio trouxe vários jogadores aí, o Thiago Neves, trouxe, que não jogou nada aí no Grêmio, o, o, aquele outro que era do Atlético Paranaense, que agora me esqueci o nome, né, o Dragas aí que não joga nada, que, que vem dar despesa pro clube. Ah, porque é amiguinho do técnico, é compadre do técnico, é, toma cerveja com o técnico na esquina e eu vou trazer pro meu time. Não é bem assim, né, tem que ser um planejamento profissional, então acho que às vezes falta, pessoal, dentro do futebol brasileiro, gestões profissionais, gestões profissionais técnicos que olham o futebol como profissional, não como time de pelada, né, como brincadeira, que, por exemplo, eu acho, na minha opinião, que o seu Renato Gaúcho prejudicou muito o Grêmio, né, trazendo aí alguns medalhão que não jogaram nada, só que pegaram o dinheiro do Grêmio, a produção, tanto técnica como financeira, investimento zero, né, tá aí agora o presidente Romildo meio pressionou o Renato, o Renato, pelo menos, e mesclando e levando um pouco desses guris aí pro Grêmio, deixa eu ver o que ele tá falando, furtado, o Tais está em má fase no Shakhtar, você concorda que ele pode render no Inter? Olha, Gibson, eu tô achando que o Tais tá forçando a saída do Shakhtar do Néstor. Ele brigou com o técnico, está congelado no Shakhtar, e eu tenho a grande impressão por um pouco da minha vivência no futebol, por acompanhar esses bastidores, ele está forçando a saída da Ucrânia pra voltar pro Internacional. Eu acho que ele não quer mais ficar lá no futebol da Ucrânia, até porque é um futebol sem visibilidade, né, a nível, naquela de uma Champions League. Claro, se ele estivesse num futebol espanhol, futebol inglês, futebol italiano, eu acho que o Tais não forçaria a barra pra retornar ao Brasil. Mas como eu acho que ele já tá um pouco dizendo o português bem claro, de saco cheio do frio da Ucrânia, eu acho que ele quer mesmo retornar a Porto Alegre e talvez aí ficar no futebol brasileiro, talvez pense em voltar, talvez cerrar a carreira no Inter ou talvez aí nesses campeonatos árabes, né. Talvez seja isso que eu acho que o Tais tá forçando a barra pra voltar pro Inter. É, pessoal, eu acho que o Tais vamos ver. Eu não sei como disse respondendo o o o o Gipson Roberto, não sei se o Tais irá render no Internacional. É uma incógnita, né. A gente não sabe o que pode oferecer o Tais para o Esporte Clube Internacional. Eu acho que já falei que o São José vai estar sem técnico, né, o Carlos Moraes foi demitido, joga amanhã com o Grêmio, provavelmente sem técnico. o Esportivo com o Rogério Zinho, não sei se treinou hoje, perdeu pro Caxias por 2x1, né. E eu aqui vou dizer honestamente pra vocês, os meus times do interior que eu tô vendo que tão bem, o São Luís, o Ipiranga, né, que tá tá bem, o Caxias como sempre, a ser Caxias aí, né, sempre fazendo grandes campanhas nos campeonatos gaúchos, acho que vem também como teve, quase ganhou o campeonato do ano passado se não fosse o coronavírus, aquela parada do campeonato, acho que o Caxias vem motivado pra disputar esse título, né. O Juventude é muito preocupante, a situação do Juventude é pra Série A, o Juventude tem que se reforçar muito, senão a tendência do Juventude é voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Tá, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, devo retornar quarta-feira no Gigante da Beira Rio, se Deus quiser, para a Inter e Caxias, aí a gente dá uma conversadinha lá no Beira Rio, de repente a gente faz uma livezinha pós-jogo, lá pega uma cabine lá e faz uma, ou faz depois, uma livezinha pós-jogo, analisando um pouco o futebol. O problema do Juventude é o comando até concordo plenamente com a Sê Mansur. Marquinhos Santos fraco, assim como seu auxiliar Eduardo, concordo plenamente com a Sê Mansur. Tanto que não pegaram com o Balquine aqui, que tá no Pelotas, fazendo um belo trabalho, aí trazer Marquinhos, aí não dá pra aguentar, pessoal. dá pra ser feliz. Fabiano, vamos ver se eu boto o Fabiano aqui na minha live do Paulo Furtado, vamos ver. Vamos convidar o Fabiano do Paulo Furtado, vamos ver. Vamos convidar o Fabiano pro nosso Instagram aqui, vamos ver se ele entra. Ah, recusou o Fabiano. Vamos ver. pegar aqui o Aksê Mansur que tá com a gente e vamos dar uma chance pro Aksê Mansur aqui. Vamos chamando o pessoal pra live do Paulo Furtado. O Pablo Couto tá aí postando umas coisas aí, nos grupos. se não conseguirmos aí o contato com o Aksê Mansur. Tá, pessoal, então vou me despedindo por aqui, foi uma boa live, uma boa participação. Aksê Mansur, né? Tudo bom? Tudo bom. Aí de Curitiba, né, meu amigo? Daquele Curitiba. Jogou no Atlético que ele falou ali, né? O que ele tava falando ali é que era que o clu envaiar os jovens, os jovens jogadores. Aqui no Atlético tem um jogador chamado Abner, lateral esquerdo, não sei se você sabe, era da Ponte Preta. Vi falar nele. vocês falam que foi a contratação mais cara da história do Atlético, né? E o que eu falo mal desse jogador é brincadeira, Paulo Furtado. Esse cara, eu tento queimar ele desde que ele começou no Atlético. Mas me diga uma coisa, Sê Mansur, esse Marcos Guilherme, eu vou dizer honestamente pra ti, meu amigo, acho que sim, fez uma grande atuação, acho que foi em um jogo só aqui no Rio Grande do Sul. Eu não gosto dele, mas os treinadores aqui são apaixonados por ele, viu? O Abel, apaixonado por ele lá, botava sempre ele, o Kudê, quando teve aí, também colocava, e agora o Miguel Ramírez, que eu vou dizer honestamente pra ti, Sê Mansur, eu não conhecia esse técnico, pra ser bem honesto, nunca, nunca vi ele nem, nunca vi um jogo quando ele estava no Deportivo del Valle, acho que é, né? E eu já percebi que é louco, é um estilo São Paulo, é meio fora da casinha, desde aquele jogo aqui com o Ipiranga, ele, que na verdade, ele entrou no campo, no campo, eu vi esse cara é louco, dá pra mim. E faça um adendo, eu acho que ele não vai dar certo no Inter. Eu não sei, eu também estou achando, eu estava comentando com o meu amigo, no jogo aqui, falando com o meu amigo Carlos Henrique Lacerda, eu disse pro meu amigo, eu acho que esse cara não estou sentindo que vai durar muito tempo no Internacional, é muito doido na cabeça. Também acho. Falando do Marcos Guilherme, e aí como é tal o futebol? O Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme, aqui no Atlético, ele era assim, ele era um jogador pra você colocar ele em alguns minutos do segundo tempo. Porque se você fosse pra contar com ele em campo, não ia dar certo. E não deu aqui no Atlético. Fez algumas partidas boas e saiu. Então no Inter, aí foi... No Inter também, eu lembro que eu comentei contigo, no Inter também não ia dar certo. Nossa, amigo, Carlos Henrique Lacerda. Oi, teu amigo também? Eu fico escutando ele na rádio aqui, na rádio Grenal. É uma puta Grenal aí em Curitiba, que você passou. Que legal, que legal. Eu lembro quando você participou aqui na... Eu lembro quando você participou na Grenal. Fiquei te ouvindo. Ah, que bom. Eu não sabia que tu escutava Grenal. Que bom, cara. Me diga uma coisa aí. Como é que tá o futebol paranaense aí? Porque o Curitiba caiu, né? Sim. O Atlético até fez uma campanha razoável, né? E o Paraná caiu pra C, né? O Paraná caiu pra Série C. E olha, e o Paraná começou mal, inclusive já foi eliminado da Copa do Brasil. Na primeira fase. Primeira fase. Então você vê que é um declínio gigantesco, né? O Paraná, pô, em 2018 Série A, 2019 Série B, 2020 Série B e agora vai jogar a Série C. É, porque tu sabe quando o Inter caiu ali, o Paraná esteve aqui em Porto Alegre, até foi um time bem, um time bom do Paraná na época. Ele até subiu junto com o Inter na época, né? Subiu, 2017, né? E eu tenho que iria se organizar, iria conseguir pelo menos dar, se eu ia chamar Chapecoense no campeonato da Zé. Mas foi meio decepcionante o Paraná. Será que foi a falta de dinheiro? O que eu acho que aconteceu com o Paraná foi o problema na gestão. Se não me engano, 2019, 2020, começou uns boatos aqui em Curitiba que iam entrar um investidor russo no Paraná. Falaram que o investidor estava em Curitiba de helicóptero, inclusive, rolou esses bastidores, porém, não teve nenhum investidor e o Paraná ficou no que ficou. Então, eu acho que foi a falta de dinheiro unida com a falta de gestão que deu no que deu. Inclusive, na Série B, do temporada 2020 e 2021, o presidente do Paraná renunciou durante a Série B e o time no final caiu para a Série C. Terrible. Sim. E Curitiba, o que houve o Axel Mansur? porque eu vi o Curitiba duas vezes aqui em Porto Alegre. Contra o Grêmio, até perdeu de 2x1, era o Jorginho técnico, que eu vou dizer bem honestamente, eu não gosto do Jorginho como treinador, acho assim... Até teve um lance muito triste o Axel Mansur, eu não me lembro o nome do jogador. Eu sei que era um jogador da base do Curitiba, eu não me recordo, eu não sei o nome, não me recordo. O menino falhou, né? no gol do Grêmio. Acho que era no lateral, né? E o mau caratismo do Jorginho pegou, sacou o guri assim. O guri chorou, eu nunca tinha visto, o guri chorou, o guri se atirou no banco de reserva chorando. Pois é. E os dois jogadores do banco foram ali socorrer o menino, foram solidários com o menino. Mas eu achei assim, o mau caratismo do Jorginho, o cara experiente, o cara vivido no futebol, já falhou com certeza, já foi o jogador de fase, já teve, também passou por esse novo. Mas que sacau o menino assim, eu achei assim, o guri ficou assim deprimido, eu só sentiu que era o episódio. Eu até não sei o nome do menino até para o cenário. Ó, tem o nosso amigo Eduardo Topel que está falando que é o Guilherme Biro. Ah! Para ser sincero, eu não sei o nome do jogador, mas lembro da cena. Ah, tu lembra da cena. O problema nesse time, o problema é que as diretorias elas colocam os jogadores, esses jovens jogadores, digamos assim, na fogueira, naquele ditado popular. A falta de planejamento faz que coloquem esses jogadores inexperientes, querem que eles deem uma resposta imediata e não dão. E aí que vem o erro. Sim. E é no que eu te falei ali, muitos jovens jogadores são queimados aqui no futebol brasileiro por isso, pela gestão dos clubes, que colocam os jogadores em situações que eles não estão preparados, muitos são no primeiro ano de carreira e acontece no que acontece, né? Sim. E depois, é que você mostrou, eu vi o Curitiba contra o Inter, que foi um empate dos dois a dois, que deu essa confusão com o do Internacional, né? Não se explica, a gente ouve boatos, que houve uma briga dentro do vestiário, mas ele nunca veio a público explicar nada, ou poder. O Inter também ficou meio nos panos quentes, simplesmente foi embora, foi lá para o Celta de Vigo, abandonou o clube no meio do caminho. e eu senti o Internacional perder o título. Mas aí chegou o Abel e acabou recuperando o time do Internacional. Só que o Inter viveu um momento político tenso, um momento complicado, e esse Alessandro Marcelo Zerovici, na época do Codema, ele tinha saído em função de uma briga com o presidente na época com o Marcelo Medeiros, dessa politicagem. só que o Alessandro ganhou as eleições, e o campeonato realmente continuou de 2020, terminou agora em fevereiro. Só que o Alessandro já tinha acertado com o Miguel Angelo Ramiz, por mais que o Inter desmentiu, quando ele foi eleito, desmentiu, 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 mas a gente já sabia que o homem estava aí. Tanto é que o Miguel Angelo Ramiz recebeu uma proposta de São Paulo e negou. Ora, um técnico que estava no Deportivo do Valor iria negar uma proposta de São Paulo. Não existe, só que seja louco. Então, ele já estava acertado e o Abel estava aí com dignidade, foi até o final, levou o Inter ao vice-campeonato, na minha opinião, injusto, tanto para poder ser o campeão, se não fosse a arbitragem, na minha opinião. Rol fizeram o jogo sujo, que é um problema, Axel Mansour, com essa fórmula, pontos corridos. Vamos esquecer que o eixo Rio-São Paulo vai ser vice-campeão, não será. Será sempre campeão os interesses da Rede Globo, os interesses de patrocinadores, está aí o Palmeiras com o investidor forte, o Flamengo aí também, e aí vai. Então, é assim. Então, o futebol, hoje, não é mais o mérito da bola, é o mérito do dinheiro. Quem tem mais patrocinador, quem tem mais dinheiro, leva, quem não tem mais dinheiro. Hoje, o campeão não é o campeão da disputa, virou muita politicagem. o campeão do campeão da mulher. É, o campeão que tem mais grana e pode comprar árbitro, pode comprar... É o que eu falo, quer me processar, me processa, eu falo. Eu não tenho medo dessa tal de CBF, não tenho medo desses cartolas, inclusive um aqui que é do nosso Rio Grande do Sul aqui, que está lá, que enriqueceu com o futebol, que só mamou no futebol do Rio Grande do Sul, está lá. O outro que era um árbitro sério, eu até conheço ele pessoalmente, conversei com ele quando era árbitro, o Gaciba, foi para lá e entrou no sistema deles, entrou no sistema deles. Então, é lamentável, esse mesmo árbitro que apitou o jogo com o Corinthians, foi aquele que teve problema aqui com o jogo com o Atlético do Paraná. Até eu nem me recordo, foi tanto jogo assim que a gente faz aqui, eu me esqueço de ter os episódios, eu nem me lembro que episódio foi, mas ele foi muito mal contra o Internacional e botaram o mínimo do árbitro que já teve problemas lá com o Atlético no jogo entre Atlético e o Atlético e ser campeão. Me diga uma coisa que se mostrou, esse título da Copa do Brasil para o Atlético não fez mal para o Atlético? O Atlético depois também não conseguiu repetir o mesmo nível de futebol, Então, o Atlético 2019 para 2020 mudou completamente, mudou jogadores, mudou a comissão técnica, o Thiago Nunes saiu. O problema do Atlético também eu acho, eu falo, eu venho abordando esse assunto, que foi a gestão. O Paulo Autori, não sei se você lembra do Paulo Autori, não, Paulo André, perdão, o zagueiro. Paulo André. Então, ele veio assumir a função de gestor, ele foi o diretor de futebol do Atlético e não deu certo. Então, muitas das contratações que o clube fez, incluso Marquinhos Gabriel, esses jogadores desse nível, não deu certo. E o Atlético com a, não repôs os jogadores, né, no nível Bruno Guimarães, Senna Lodge, não tem como repor, mas tem que pelo menos trazer jogadores de um nível bom, um nível alto, e não foi o que fizeram. Então, o Atlético, nas competições que entrou, tais como Copa do Brasil, Brasileiro, teve a Supercopa, né, contra o Flamengo no início da temporada, nenhuma deu certo. Sim. Porque o Atlético não tinha jogador, não tinha peça de reposição, principalmente, pela falta de gestão, falta de contratação. Então, o Atlético foi mero coadjuvante em todas as competições. Com exceção do Campeonato Paranense, que foi campeão, porém, o Campeonato Paranense é aquilo, é o estadual. Não tem como se nivelar um campeonato brasileiro com o Campeonato Estadual. Nenhum estadual tem como. Não sei se o amigo concorda. Sim, é como eu sempre digo aqui no Rio Grande do Sul, o Alisson Mansur. Não dá para a gente ter parâmetro aqui com o nosso Campeonato Caúcho, né? Tipo, por exemplo, o ano passado, né? Eu estava até, você deve ter me acompanhado aí na live, eu disse, né? O tempo, se eu fosse para o Justiça, o Caxias, ele ia ser campeão baújo. O Caxias fez um grande primeiro turno, tanto é que teve um zagueiro que está lá no Santos, um bom zagueiro, o Laércio, acho que é, bom zagueiro, nem sei se é daqui do Rio Grande do Sul, é de fora, né? O Caxias, há muito tempo, vem sempre um time organizado, né? Está na Série D, mas é um time organizado, apesar que o Juventude também é um time, é que o Juventude ele se dá muito bem nas competições nacionais, né? O Juventude, assim, a nível aqui de regional, o Juventude, não sei se deixa para investir tudo nas competições nacionais e deixa um pouco de lado a competição estadual, mas o Juventude não vai bem na nossa... O Caxias eu vou encerrar porque está 19 segundos aqui, tá, Gori? Tá bom. Foi um abraço, tá, Gori? Prazer, viu, Paulo Furtado. Um abraço aí para você. Prazer. Porque agora já está. Terminou.